Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a história do soldado, do recruta que queria ser cadete da AMAN. Então se você não me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, Thiago Henrique Andernal, Elite 1000, vai lá. Tenho certeza que você vai curtir muito os conteúdos que eu trago pra vocês. Nesse vídeo, uma história de Tenente, se você já me acompanha aqui no canal, você já deve curtir o quadro de histórias de Tenente. Eu trago algumas histórias aí da minha formação, da minha vida militar. E nesse vídeo aqui eu quero contar essa história pra vocês, que não é uma história tão engraçada assim quanto as outras. Na verdade não é uma história engraçada quanto as outras que eu trago aqui pra vocês. Mas é uma história bem importante pra você que é soldado, pra você que vai ser um militar de carreira, vai ser um aluno da ESA, um aluno da SPSEX. Porque mostra a importância da informação. Certa vez eu era cadete, acho que eu tava no terceiro ou no quarto ano. Acredito que era no terceiro ano da AMAN, tá? E os cadetes da AMAN, eles tiram diversos tipos de serviço, tá? Dependendo do ano que o cadete tá, ele tira determinado tipo de serviço. Por exemplo, quando o cadete tá no primeiro ano da AMAN e na SPSEX também, ele tira normalmente mais serviços que soldados e cabos tiram na tropa. Então é um serviço de plantão, é um serviço de cabo de dia. Quando o guerreiro tá no segundo ano, ele já tira ali, ele além de tirar esse serviço, ele tira também ali um sargento de dia, mas é bem difícil, tá? Um sargento de dia normalmente é o cadete do terceiro ano da AMAN, tá certo? E no quarto ano da AMAN, o cadete, ele não tira mais, né? Nem no terceiro ano, na verdade. Ele não tira mais plantão, tá certo? Ele só tira no terceiro ano serviços de sargento, de cabo ali. E no quarto ano, o cadete, ele tira serviços que são serviços mais parecidos com o serviço de oficial de dia. Então, dentre esses serviços, existe um serviço lá que o cadete do quarto ano, ele vai passar um dia como adjunto ao oficial de dia do BCS. Se você não sabe, o BCS é o Batalhão de Comando e Serviço que fica dentro da AMAN. A AMAN é uma organização militar gigantesca e dentro da AMAN existe o Batalhão de Comando e Serviço. É um batalhão normal, um batalhão de infantaria, só que ele serve principalmente para auxiliar a AMAN nas suas atividades. Então, a manutenção das instalações, os próprios cabos e soldados ali que pertencem, que ajudam ali nas atividades de campo, tá certo? Então, o Batalhão de Comando e Serviço é um batalhão que fica dentro da AMAN e os cadetes do quarto ano, principalmente, eles tiram serviços lá para o cara já ir meio que se acostumando à vida na tropa, né? E aí, eu estava tirando um desses serviços, tá? Se não me engano, era um serviço de adjunto ao oficial de dia do BCS. E a gente estava ali na época do período básico de formação. E aí, eu tive nesse meu serviço contato com alguns recrutas, né? E eu estava conversando ali, o tenente que estava dando a instrução, ele me deixou dar a instrução de ordem unida, né? Ordem unida para esses militares, para esses recrutas. E eu fui lá, né? Durante o meu serviço, apliquei ali um pouco de instrução para os soldados. E aí, eu fui conversar com esses recrutas, né? Eles sentaram para descansar um pouco e eu fui conversar um pouco com eles. E aí, eu perguntei se eles tinham dúvidas. E aí, veja a dúvida que um dos recrutas me falou. Ele perguntou, cadete, daqui a quanto tempo eu vou poder ser um cadete? Presta atenção. O recruta, ele me perguntou em quanto tempo ele seria um cadete. Porque na cabeça dele, eu, cadete, tinha sido recruta como ele. E aí, tinha sido promovido e chegado até cadete. Então, ele, o recruta, que servia no BCS, não sabia que para ser cadete da AMAN, ele tinha que prestar concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, se formar na SPSEX e depois ir para a AMAN. Então, veja bem o quanto é importante a informação. Muitos soldados, até hoje, eles ingressam na força, através de serviço militar obrigatório, pensando que vão poder se tornar militares de carreira. Quando a gente sai, você me acompanha aqui no canal, já sabe que não. O militar de carreira é aquele que passa por concurso público. Concurso público. Não tem outra alternativa. Para ser militar de carreira, tem que ser através de concurso público. Então, eu expliquei isso para esse militar, mas foi uma história que ficou na minha cabeça, ficou guardada. E a partir daí, eu sempre tentei orientar o máximo possível os meus cabos de soldados para que eles entendessem, desde quando eles ingressam no serviço militar obrigatório, que para ser um militar de carreira, eles precisavam estudar e fazer concurso público. Então, cara, se você, de repente, é um aspirante, está indo para a tropa, ou você é um cadete, está daqui a pouco indo para a tropa, se você é um soldado, um recruta, um soldado antigo, um cabo, um sargento, não importa. Oriente, oriente os outros militares, os cabos de soldados, os seus amigos, os seus subordinados, para que eles entendam, para que eles não percam oportunidades. Me cortou o coração mesmo, ver o recruta lá, lógico. Se ele foi esperto, ele pegou o bisu e começou a papirar. Mas me corta o coração, às vezes, ver um militar que perde a oportunidade de estudar para um concurso porque ele não sabia. E não só um militar, um civil mesmo, que só se atenta para isso, que existem os concursos militares quando não tem mais idade para fazer. Então, foi essa a minha história de tenente de hoje. Espero que você tenha gostado. Uma história que é muito importante para você entender a importância da informação. Beleza? Então é isso, pessoal. Fera Missão, curte o vídeo, tá? Me acompanha lá no Instagram, caso você não me acompanhe ainda. Thiago Henrique Andernay, Lelitmil. E até a próxima. Tchau, tchau.